3, 2, 1, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Paranaíba FM. Eu sou o Silvano Arruda, locutor, passando aqui para desejar para você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, você e nossos ouvintes que nos acompanham de segunda a segunda, 24 horas por dia. E renovar com você o 2021 para estarmos juntos também aqui na Paranaíba fazendo a alegria eu de cá e você aí do outro lado do rádio. O meu abraço, o meu carinho todo especial para você e mais uma vez, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Paranaíba FM, Feliz Natal! Paranaíba FM, aqui tem alto astral! Paranaíba FM, Feliz Ano Novo! Paranaíba FM, pra começar de novo! Esse é o novo tempo, é tempo de acreditar! 2021, vem pra cá! Paranaíba FM, Feliz Ano Novo! A sua voz! Paranaíba FM!